Eu acho que eu vou ter que repetir essa mesma frase a cada duas horas, né? Até escurecer, né? Cara, eu literalmente fiz um estúdio pra ter contato com a natureza, o ar livre e ter um pouco de sol na minha cara. E vocês querem que eu tampe a porra do vidro. Eu não vou fazer isso, velho. Se vocês não gostaram da minha câmera assim, é só botar a porra de um papel aí do lado direito do seu monitor e cobrir, velho. Porra! Colo no esparadapo aí, velho. E descei o Yoda.